Olá amigos da Cooperativa Integrada, esta vai ser mais uma semana de bastante calor em todo o Brasil, com chuva até na maioria das regiões brasileiras, só que com a chuva mais volumosa nas áreas mais ao norte do país e na região sul do Brasil também tem previsão de chuva forte por causa de uma frente fria. A expectativa é até de mais de 100 milímetros de chuva no leste de Santa Catarina e sudeste do Paraná. O noroeste do Paraná vai seguir ainda com a chuva irregular até o final desta semana. Depois, entre os dias 13 e 17 de março, a chuva se espalha um pouco mais, mas com no máximo 30 milímetros entre o norte do Rio Grande do Sul e boa parte do Paraná. Para detalhar mais essa previsão, em Ubiratã tem mais de 130 milímetros previstos, mas a chuva mais expressiva vai acontecer agora, entre os dias 10 e 15. Na segunda quinzena do mês, a chuva volta a diminuir bastante. A mesma condição é válida para a região de Astorga, que vai receber mais de 100 milímetros, mas a maior parte dessa chuva entre os dias 10 e 15. Depois disso, ela diminui bastante também. Uraí, com mais de 100 milímetros, também com os maiores acumulados entre os dias 10 e 15 e a segunda quinzena com irregularidade. Ibaiti, no Paraná, com mais de 100 milímetros, vai chover bem até o dia 15. A partir do dia 10 até o dia 15, uma chuva mais volumosa. Segunda quinzena volta a diminuir essa condição de chuva. Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, vai receber quase 130 milímetros. Um volume mais expressivo de chuva a partir agora do dia 10 e sendo registrado até perto do dia 17. Depois começa a diminuir esse acumulado diário de chuva para a região de Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo.